Imagina você se casar com uma pessoa que de repente some, mas ela some porque ela viaja no tempo, então ela pode estar no passado ou no futuro. Meio confuso, né? Mas é mais ou menos sobre isso que fala a série da HBO, A Mulher Viaja Ante do Tempo, e é sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje, então, diga mais! A Mulher Viaja Ante do Tempo é uma adaptação do livro de Stephen Malfoy, que inclusive já teve um filme, né, alguns anos atrás, e a HBO fez uma série, só que contando a versão de Clare, né, já que ela se casa com o Henry, né, um homem que viaja pelo tempo e tudo mais, então ela vai contando ali aquela visão, como é estar casada com uma pessoa assim. A série acompanha o ponto de vista de Clare, né, já que realmente o título, né, é A Mulher da Viaja Ante do Tempo, mas também o Henry vai contando alguns pontos de vista dele, algumas experiências e tudo mais. Tem aquela experiência dele estarem olhando pra câmera como se estivesse tendo uma entrevista, sabe, tudo mais, então a gente meio que se conecta com o espectador, porque a gente descobre um pouquinho a visão de Henry, né, sobre esse problema dele, digamos assim, e a visão de Clare também, né, a alegria e a tristeza também, que ela vai se tendo em vários momentos de estar se relacionando com o homem assim. A série é uma loucura mesmo, né, porque ele fica viajando, né, tem momentos que ele tá no passado, tem momentos que ele tá no presente, e assim, ele só pode viajar, né, pelo menos é o que nos apresenta na série, no seu tempo de vida, né, na sua linha de vida, então tem momentos que ele se cruza, tipo assim, o eu dele de 42 anos se cruza com o eu dele de 28 anos, tipo, na mesma cidade, vivendo as mesmas coisas, então é muito confuso, porque a gente de fato não sabe o que é presente, mas a gente, tipo, é meio que vai entendendo um pouco a história, assim, apesar da série ser uma, é, ter uma história atemporal, nós meio que entendemos mais ou menos alguns acontecimentos da vida dele, poxa, isso aconteceu quando ele tinha 8 anos, isso aconteceu quando ele tinha 16 e tudo mais, então tem isso, apesar de toda essa confusão que é formada, né, às vezes a gente tem mais de dois Henry em um mesmo espaço, em um mesmo tempo. Tem três coisas que Henry aprende, né, de tanto viajar no tempo, quer roubar, correr e lutar, porque ele viaja pelado, isso mesmo, né, talvez esse seja um motivo pra você assistir a série também, né, já que a gente vê várias vezes ele pelado em cena. E ele aprende a roubar, lutar e correr, porque essa viagem do tempo, né, como eu falei, ele vai pelado. Então, assim, ele precisa de roupa pra vestir, ele não sabe onde é que ele vai desembarcar, né, se vai estar no meio de uma briga, no meio de uma praça pública, enfim, então ele realmente tem que correr atrás, porque até ele não sabe quanto tempo vai durar essa viagem no tempo, né, se vão ser alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, então por ele não saber, ele tem que aprender a se virar. Eu não gostei de duas coisas nessa série. A primeira é porque ele conheceu Clare quando ela tinha seis anos, e ele já era um pouco mais velho, foi um pouco estranho, apesar de ser bem respeitador, sabe, ele nunca abusou a linha, realmente é como se fosse um pai e uma filha, uma relação mais ou menos assim. Achei meio confuso essa parte, não gostei muito não, mas tudo bem, faz parte da história, eu entendi. E a outra coisa que eu não gostei, né, a série foi lançada esse ano pela IPTBO, tem seis episódios, ali cada episódio tem cerca de quarenta e poucos minutos, porém, a série já foi cancelada, e ela deixou algumas perguntas em aberto, então assim, poxa, a IPTBO, custava, tudo bem, não vai ter uma segunda temporada, mas custava realmente dar um fim pra série, sabe, e não deixar tantas perguntas no ar, custava. Na parte técnica, eu gostei muito da maquiagem, da fotografia e da trilha sonora, principalmente por ser uma série atemporal, né, que a gente não sabe direito em que ano a gente tá acompanhando, de repente a gente tá, quando ele tem quarenta e dois anos, de repente quando ele tá com vinte e oito, ela tem dezoito, então é uma loucura total, então a maquiagem ajuda a identificar isso, a trilha sonora também, sabe, e a fotografia, eu achei essa parte técnica muito boa, de verdade. É uma ótima série pra passar o tempo, pra ter um bom entretenimento, sabe, aquela coisa leve, aí o cara acompanha essa história aqui, acho que vale super a pena, assim, você assistir, e se você já assistiu a série, se já assistiu o filme que já foi lançado antes, ou até mesmo leu o livro, né, depois comenta se percebeu alguma diferença, se gostou da adaptação e tudo mais, e ainda não conhece, acho que vale a pena, quando você assistiu o trailer, né, depois desse vídeo aqui, quem sabe você queira assistir, né, depois você me conta. E eu espero que você tenha gostado dessa dica aí, até a próxima!